Olá pessoal bom dia ou boa tarde ou boa noite não sei o que você tá vendo esse vídeo né seja bem-vindo você que chegou ao canal né canal Mega probabilidade né e você que é inscrito agradeço todos os inscritos né você que chegou aí gostar dos vídeos aí né se inscreva de um likezinho aí né ative o sininho para esse pedaço as notificações de vídeo né seja bem-vindo tá só essa né pessoal o concurso do 1188 né acumula aí para Mega Sena acumulou aí para 100 milhões né para sábado né dia 14 né eu tô trazendo aqui o desdrobamento da soma do número do concurso né do 1188 né fiz aí time 3 acerta aí né nossas soma aí né muito bom né quem viu lá no vídeo anterior no canal Mega probabilidade né time 3 acerta lá né tô trazendo aqui né do concurso do 1188 né uma somazinha aqui básica né pessoal né sabe que a somazinha sempre mais costuma vir de cara já no concurso também né vocês nesse concurso agora vai vir de cara né com esse 88 aí né e eu falei muita soma aí né mas é uma soma muito boa né pessoal tem uma aí muito atraente né pessoal primeiro do concurso aqui do 1188 né tem uma dezena 1 né que já tá evidente aqui né pessoal tem uma dezena 1 que tá evidente né também tá ficando atrasada aí tá para vir aí né pessoal pode ser ela tá em vidente aí né pessoal estão vendo aí né é igual a 1 aqui tá pessoal e aqui o 28 né 28 é o 2 aqui o 8 no meio da opção né pode vir evidente também né pessoal costuma vir evidente né igual 28 tá pessoal e o 8 é o que tá aqui o 28 né pode ser o 8 né pessoal o outro que o outro é 16 16 não é não que o 16 já vem né só se você pode repetir também né só não não coloquei não coloquei não coloquei aqui tá pessoal não coloquei coloquei o 8 né tá evidente o 8 aí né repetindo duas vezes aí com o custo 1188 né com dois juntos né pode ser o 8 né tá evidente aí né então 8 aí né costuma vir evidente e aqui eu coloquei o 18 né com mais 8 né é 26 né pessoal e aqui a soma de todos os números né sumiu 2 né com mais um mais um 8 e mais um 8 né tá 19 né pessoal e aqui eu sou meu 28 né tá o 2 no começo aqui e 8 no meio né 8 menos 3 né 20 e 25 tá pessoal né tá uma dezena muito atraente aí tá só oito com 3 28 né pessoal o 3 é o 2 e 1 tá pessoal tá representando aqui tá menos menos os 28 28 menos 3 20 e 25 e aqui abaixo né 28 menos 8 20 né pessoal tá uma dezena muito atraente aí também né 18 8 aqui com 8 né menos o 8 né 28 né 28 menos 8 28 menos 8 é 20 tá pessoal e aqui é o 18 né 18 né 18 né menos menos o menos 3 tá pessoal 18 menos 3 é 15 tá pessoal e aqui é o 18 e aqui é o 18 e aqui é 15 tá pessoal e aqui eu sou meu 8 né menos 2 né 8 menos 2 é 6 né pessoal 8 menos 2 é 6 né aqui né 40 se agora e 10aming Minute aqui e vamos ver com algo assim Third y aqui acho assim é simberto tá aquela coisa aqui com a nossa pessoa tá invas cups de 28 menos 21, 7, né? E abaixo aqui tem 28 com mais 21, é 49, tá, pessoal? Someu 28 com 8, né? Com 21, né? 28 com mais 21, 49. Aqui someu 28 aqui, né? Que ela tá de cara aqui também, né? Pegando aqui o 2 no começo e o 8 no meio, né? Também. 28 com mais 8, 36, né, pessoal? A dezena 1 tá atraente também. E aqui eu somei também o 38, né? Menos 1, 37, né, pessoal? A dezena é muito boa aí, pessoal. 38 menos 1, 37. Aqui eu somei também o 38 menos 3, 35, tá, pessoal? A dezena é muito boa também, vai se jogar. E aqui eu somei o 18, né? Que eu lumei, né? Menos 1, 17, né? 18 menos 1, 17. Aqui eu somei o 38, né? Pode ser o 38 que tá vindo aí também, né, pessoal? Somei o 2 e... 1 representando aqui o 30, né, também, né? Pode representar o 3, né? E pode representar o 30 também, né, pessoal? Pode ser o 38, né? 38, né? Igual a 38. Aqui também eu achei aqui o 38, né? Já de cara, né? 28 menos 8, 30, né, pessoal? É muito boa aí, né, pessoal? E aqui, fio a soma aqui de... 88 menos 30, né? O 30 é o 2 e 1, né? Pessoal, tá representando aqui o 31, né? Apresentando aqui o 31, né? Eu fiz com... Não fiz com o 21, porque... 21 menos 80 ia dar uma soma muito alta, né, pessoal? Com o 30, representando o 30... Bate 58, tá, pessoal? 18 menos 30... 58, né, pessoal? Pode ser também, né, pessoal? 80 e 8 menos 30... 58. E aqui eu somei o 8 com o mais o 2, né? 8 com o mais o 2, né? Vou ter aqui do jeito que tá o 2 aqui no começo e o 8 no final, né? 8 com o mais o 2 é 10, né, pessoal? Quem sabe é o 2 que ele pode estar voltando aí, representando aí, né? 8 com o mais o 2 aqui. 8 com o mais o 2 é 10, né? Quando o final 8 com o mais o 2 é 10 também, né? Pode ser... Pode ser o 10 que tá repetindo aí, né, pessoal? Né? Esses concursos que ele tem saindo aí, né? Anteriores aí que passou aí, né? Esses concursos passados aí, ele não repetiu, não. Alguém sabe, ele não pode repetir agora, né? A desenha é muito boa, né? Pode deixar pra se colocar no jogo e deixar pra repetir, não, né? Porque a gente se voltou aí no concurso anterior também, né? Tinha uma soma que tava aqui também, mas eu não coloquei ele, né? Mas também pode voltar, né, pessoal? Aqui tem uns concursos aí que ele repetiu 4 vezes, né, pessoal? Então, a desenha é ótima também pra repetir também. Pode ser o 11 ou o 16, né, pessoal? Pode ser o 11. Não sei se o 21 pode repetir, né, pessoal? O 21 não coloquei, né? Nem o 21, nem o 18, né, pessoal? Vocês estão vendo aí? Não coloquei o 21. E não coloquei o 18, tá, pessoal? Né? É uma desenha que saiu do concurso anterior, né? Mas se vocês quiserem usar ela, pode ter concurso... Do segundo concurso, do terceiro concurso, pode vir dezena, tá, pessoal? Né? Mas eu não coloquei o 18, nem o 21, tá, pessoal? Coloquei o 28, né? E não saiu. É isso aí, né, pessoal? Mas o 50 é o 50 também, pessoal. O 50 é uma desenha muito boa pra se jogar, né? Sabe, ele pode repetir no concurso, né, pessoal? Né? Costuma repetir também, né? Essa dezena 1 aqui, pessoal, é uma desenha muito boa pra se jogar também, né? Uma desenha que eu acho mais atraente aqui no jogo, na soma do concurso, né, pessoal? Eu acho o 1, né, o 25, o 15, o 13, né? O 35 e o 37, tá, pessoal? E esse 10 aqui, eu tô achando que ele pode voltar, né? Né? Então, a gente foi comentando aí, né, eu não faço pra ver. Eu faço, né, pessoal? Né? Eu faço assim, mas eu escolho as dezenas mais atraentes, né, pessoal? Que eu vejo na soma aqui as dezenas mais quentes, né? A gente pega e coloca no jogo da gente, tá, pessoal? No desdobamento de uma planilha, tá, pessoal? Prenda aí com 20 dezenas, né? Com 30, tá, pessoal? Pegar as dezenas mais atraentes. Esse 49 também é uma dezena muito atraente, pessoal, né? Tá atraente essa dezena aqui, né? 30 também, né? Tem muita dezena muito atraente, né, pessoal? O 6 também, que é uma dezena que tá muito atrasada, né? Na soma deu aí, né, pessoal? Isso aí, né, pessoal? O 25 também, né? Tá bom, né, pessoal? Desejo boa sorte a todos vocês, tá, pessoal? Tá, você que chegou no canal aí, se gostou do vídeo, né? Se inscreva, dê um likezinho aí, tá, pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações do vídeo, né? Tá, pessoal? E boa sorte a todos vocês que chegou aí, tá, pessoal? No meu canal, né? Você que já é inscrito também, agradeço a todos que já é inscrito no canal, tá? Desejo boa sorte a você, tá, pessoal? Só lembrando, pessoal, a Mega Sena é correr sábado, tá, pessoal? O concurso de 1188, né? Vamos lá, vai ser melhor, né? Não sei se der acumular, né, pessoal? Se não tiver ganhador, né? Se vier três dezenas do concurso anterior que saiu aí, né? Se vier o 10, o 11, o 16, o 21, o 46, o 50, né? Dessas daí, vier duas ou três, né? Pode acumular, né, pessoal? Por isso que eu tô falando, que esse 10 também pode voltar aí, né, pessoal? Né? Então, 11, né? Ou 50, né? É isso aí, né, pessoal? Qual é o seu jogo aí, né? Vai dar, né, pessoal? É isso aí, escolha, né? É isso aí, agradeço a todos que chegou no canal, tá? Desejo tudo, boa sorte a vocês aí, tá, pessoal? E até sábado aí, tá, pessoal? O jogo de vocês aí, tá, pessoal? Obrigado a todos, tá? E valeu, pessoal! E valeu, pessoal! Obrigado.